Fala galera, aqui é o Fernando Moto, diretamente do Rio de Janeiro Brasil, de ZX10, moto que eu sempre elogio, que eu tanto amo, certamente a esportiva que eu mais gostei até hoje, que eu tive, já tive praticamente todas, exceto a S1000RR e a Aprilia RSV4, já tive CBR, 1000, SRED, Panigale, e a que eu mais gostei, e a que mais estou gostando, é essa aqui, principalmente por duas coisas, a primeira coisa, que a moto ela esquenta disparado bem menos do que as outras que eu tive, porque as outras que eu tive eram motos mais antigas, não eram antigas, mas eram motos 2010, 2012, aí teve umas RED, se não me engano, acho que foi em 2015, e eram motos mais brutas, mas esquentavam mais, bem mais, essa aqui cara, para o trânsito, está tranquilaço, isso aí é uma coisa extremamente positiva, né? Realmente, outra coisa importante, mas não é o objetivo da moto, claro, o consumo de gasolina também, até por a moto estar um pouco menos bruta, até a mais potente das que eu já tive, essa aqui, mas ela tem um comportamento mais suave, acaba que está influenciando também, não sei se é só isso, deve ser, mas está consumindo 30% a menos de gasolina, ou seja, ela está falando 13 km por litro, as outras faziam mais ou menos, um coco no meio da rua, as outras faziam mais ou menos 10 km por litro, então essas duas coisas, para o trânsito, né cara, para o dia a dia, faz uma diferença bem grande, né? Eu acho, por exemplo, comparando a Z900, né, Z900, com essa, né, que são as duas motos que eu tenho no momento, né, eu acho essa aqui, você vê, né, a Z900, é uma moto, naked, né, street fighter, é uma moto com, olha o que aconteceu aqui, invadiu aqui, com o projeto de, de ser uma moto urbana, né, mas, você vê, como é que são as coisas, eu prefiro essa aqui, para andar na cidade, tá, eu acho que ela é muito mais, passa muito melhor no trânsito, essa aqui, por incrível que pareça, não é a proposta da moto, né, mas, cara, você bota o espelho assim, como tá, a moto passa em qualquer lugar, cara, passa igual essa moto aí do lado, igual uma bicha, pop 100, ela só não é boa de L, de fazer, de mudança de faixa, mas, de corredor reto, pô, a moto é, essa moto aqui é espetacular, entendeu, qualquer moto, onde qualquer moto passa, essa moto passa, já a, já a Z900, não, é uma moto que ela é mais larga, e tem um espelho também, né, e o guidão, são largos, então, cara, a outra, não é tão fácil de passar no trânsito, lógico que também passa bem, mas tem que ter mais cuidado, essa aqui não, cara, essa aqui é qualquer lugarzinho, cara, olha só, olha isso aqui, passa muito bem, entendeu, então, essa moto assim, por exemplo, quando eu sei que eu vou pra um lugar engarrafado, pô, é essa moto aqui, entendeu, que é a moto que eu escolho, porque realmente, ela passa muito, muito bem, eu também, ih, cara, ela tá batendo aqui, peraí, eu também, eu acho que eu tenho uma, eu assim, é pessoal, né, eu até também, já comentei, em um outro vídeo meu, eu, assim, sempre não sei, né, mas, eu tenho uma facilidade grande pra semiguidão, mais do que guidão, é, largo, guidão de big trail, ou guidão de naked, eu sempre gostei muito de ser miguidão, sempre me adaptei pra cacete, assim, sabe, sempre, pra mim, sempre foi melhor, não é mais confortável, claro, mas o semiguidão, sempre foi uma coisa que, engraçado isso, né, você vê, né, o que que é a individualidade, né, de cada um, né, o semiguidão sempre foi, pra mim, um ponto, extremamente, bom da moto, muitas pessoas, não gostam, né, então, quando a pessoa fala, ah, a moto, a moto é muito ruim pro dia a dia, eu amo, porra, que batucada aqui, eu tô com o moletom, e tá, o fiozinho, sabe, do moletom, tá pegando aqui, né, eu amo, moto esportiva, pro dia a dia, pra tudo, cara, menos pra garupa, porra, menos pra garupa, e menos pra colocar carga na moto, né, que aí, há muita forçação de barra, tirando isso, pô, tirando isso, pra mim, só teria moto esportiva, tá, é a moto realmente que eu mais gosto, esteticamente também, pô, tudo, né, cara, eu gosto demais, é o meu estilo, sempre foi, sempre falei isso, realmente, eu gosto bastante, sabe, do estilo, tudo, tá, não só do estilo da, ergonomia, ergonomia não, da ciclística da moto, boa demais pra fazer curva, é uma sensação, porra, pra acelerar, maravilhosa, eu me lembro que eu fiquei um tempo sem andar de moto, aí quando eu voltei, eu fui na Suzuki, aí um amigo meu falou, porra, cara, tem uma moto, olha como é que é, como que tem tempo, isso, tinha acabado de sair a Vestron, só que a Vestron, tinha um modelo antigo, aqui tinha um tanque grandão, sabe, quem é mais antigo, com certeza vai se lembrar, que era uma moto icônica, né, a Vestron, uma que parecia até a 1.200, de tão grande que era o tanque, aí ele, porra, vamos lá que eu quero comprar essa pra mim, aí você compra uma pra você também, não sei o que, moral da história, ele queria me, né, queria que eu fosse comprar também uma dessa, né, com ele, né, e, cara, só que quando eu cheguei lá, eu vi a, 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 as Red Mil, merda, não consegui fechar aqui o meu moletom, eu vi as Red Mil, cara, porra, tinha Bandit na época, mas quando eu vi as Red Mil, eu fiquei doido, cara, eu já olhei e falei, quero essa aqui, já pensei, aí eu me lembro, eu já tenho muito tempo, né, aí ele, porra, tá doido, meu irmão, essa moto aí, cara, vai se matar, essa moto aí, porra, o cara me botou o terror, né, aí até eu amarelei, sabia, não comprei, não peguei as Red Mil, né, porra, todo mundo, você é maluco, mas logo, logo depois eu peguei, peguei outras, né, mas assim, cara, sempre foi, o que realmente, me deu felicidade, vamos dizer assim, nas motos, né, todas dão, né, essa felicidade, mas a esportiva, cara, eu não sei dizer, agora, tem gente que não gosta, tem gente que prefere, todo tipo de moto, cara, até scooter, cara, minha família toda, por meus irmãos, meu irmão, meu cunhado, todo mundo da minha família hoje, ou tem big trail, no caso, minha família de Maceió, tal, os caras todos tem big trail, ou, aqui no Rio, todo mundo tem scooter, tudo scooter, scooter grande, scooter pequena, enfim, e assim, eu, assim, acho que até aquele, pelo lado operacional, eles até estão certos, porque, pô, a moto não, super econômica, urbana, não cansa, eles vão para tudo que é lado de scooter, né, eu não, é que eu não gosto, né, cara, até foi engraçado, esse fim de semana, esse fim de semana não foi, o que, antes de ontem, eu conheci um pessoal, o pessoal falou, pô, mas tem esse canal, não sei o que, falando do canal de moto, né, do Fernando Motto, mas você fala o que, aí o pô, você, aí o pô, cara, eu falo o que me dá, o que me vem na cabeça, cara, e é verdade, né, cara, comecei a falando, nem sei por que que eu falei isso, e é bem isso, galera, vocês me conhecem, né, não falo o que vem na cabeça, não, é zero de script, não vou botar pressão aqui, claro, tá tranquilo aqui, o cara da Conlurby também, onde é que o cara para? O negócio no chão, ficando, aí é aquilo, você não olha, entendeu, você olha rapidinho, já desviou olhar, para não, para não cair no negócio, é assim, ah, dá, ah, não é, jamais vou fugir da polícia, não tenho esse objetivo, entendeu, não tenho nada de errado, inclusive, não tem nem por que fugir, entendeu, mas, pô, difícil um policial de XR, é pegar umas desses 10, né, ou uma moto, muito esportiva, ou uma moto esportiva, né, ou uma moto potente, né, complicado, estou olhando aqui, essa situação aqui, entendeu, não tem nada a ver, entendeu, eu sou super respeitador das leis, entendeu, da polícia, de tudo, entendeu, jamais, não tem nada a ver, entendeu, mas assim, me veio a cabeça agora isso, entendeu, que se porra, se eu fosse acelerar, não tem como, né, não tem como, é possível, por mais que a pessoa pilote bem, e por mais que a pessoa das X10 não pilote bem, porra, é muito complicado, cara, não incentivo, não gosto disso, não é isso não, entendeu, galera, que hoje em dia, tem que tomar cuidado com o que você fala, para você, não quero fugir, não quero nada não, entendeu, só que como eu estava aqui do lado dele, assim, na minha frente, eu estava tranquilo, entendeu, o cara também está tranquilo, não é isso, não está rolando nenhum tipo, ninguém está, está todo um tranquilo, agora eu só fiquei imaginando, cara, que porra, é uma, é uma briga desleal, né, cara, uma pessoa desportiva contra uma XRE, não dá, né, cara, até pelo freio, uma freia demais, então, quanto melhor o freio, mais você consegue, frear em cima da curva, entendeu, e ficar se metendo em situações mais arriscadas, né, mas enfim, não sei nem por que que veio esse assunto na minha cabeça agora, é o que eu estava falando do, 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 do assunto aleatório, né, o negócio vem na minha cabeça, e eu vou fazendo o vídeo, vou por a cara, agora ficou cheio aqui, né, agora ficou cheio aqui, né, É galera, é isso aí, e espero que vocês estejam gostando dos vídeos, vídeos mais longos, tô fazendo o vídeo, cara, e deixando aí, a hora que acabar, a bateria acabou, a hora que parar de filmar, parou, a minha GoPro, tá dando defeito, porra, pra cacete já, esse que é o problema da GoPro, cara, você compra a GoPro, e ela não é uma câmera muito durável, pelo menos as minhas, já tive a 4, essa aqui é a 7, já tive a 6, eu acho, a 5, todas acabaram, tudo bem que eu uso todo dia, né, mas, todas acabaram quebrando, começa a dar defeito, essa aqui, toda hora tá dando defeito, entendeu, muito complicado, não tá uma câmera confiável, às vezes eu quero filmar um negócio, aí ela desliga a GoPro, com bateria, tá esquisita ela, começa a ter vontade própria a GoPro, porra, 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 esse dia eu fiquei filmando, fui ver, porra, nada, e o pior, isso geralmente acontece, quando é pra, nas piores situações, no dia eu fiz o teste ride com a Z900, fiz a primeira parte, botei no YouTube, né, mas na parte que eu dei uma acelerada no aterro, o negócio simplesmente parou de gravar, tava com bateria, enfim, complicado demais, e a GoPro, aí eu acho que são todas, o tempo máximo dela são 17 minutos e alguma coisa, essa moto aqui é sacanagem, viu, eu dei uma acelerada, na, eu dei uma acelerada agora na descida, moto embalada, eu dei uma freada também rápida, uma coisa importante, cara, eu quando eu freio, lógico, eu poderei reduzir a marcha, mas numa, por exemplo, agora eu geralmente, eu, eu, eu mato, fala assim, mato o freio, né, geralmente eu, aperto no, aperto a embreagem também, agora, esse freio aqui, tudo,